Bem aqui pra vocês no intervalo da notícia, estou aqui ao lado do Giovanni Santos, ele que essa semana praticamente é o que mais vai trabalhar aí na questão do elenco do Prudentópolis, nessa segunda-feira foi a questão aí da apresentação. Como é que você, Giovanni, viu esse desafio estar aí novamente à frente aí da preparação do Prudentópolis e visando, vamos dizer assim como eu já falei com o Dudu, um objetivo principal subir a primeira divisão? Então, Hélio, a gente está aí mais um ano, dando sequência no trabalho que a nossa comissão fez ano passado aí, que foi um trabalho bom, né, infelizmente batemos na trave, mas esse ano aí estamos começando desde o começo pra gente fazer um trabalho qualificado, né, tentando dar uma qualificada boa fisicamente nos atletas, pra que o professor Dudu possa extrair eles em campo o máximo de cada um, pra que a gente possa buscar aí um bom resultado, buscar principalmente o acesso que é nosso objetivo principal e também, quem sabe, se Deus nos ajudar, né, o título aí que veria pra coroar uma temporada bem feita, e aí a gente espera aí começar bem, como você falou, essa semana eu vou estar aí com um trabalho um pouco mais acirrado que o restante da comissão, porque a gente precisa estar dando um primeiro lastro, né, pro pessoal poder trabalhar em cima depois e a gente está começando aí com tudo hoje, vou colocando os atletas aí já pra dar aquela trabalhada, pra gente ver o ritmo deles, avaliar como que está cada um e poder dar a sequência aí nos trabalhos pra temporada. Eu sei que é cedo ainda, né, Giovanni, mas o que que se pôde sentir aí desses atletas? São, vamos dizer, quase que em forma, não exageraram aí no final do ano, como que está a questão aí do preparo físico deles? Ah, normal, né, a gente tem o pessoal que se cuidou um pouco mais, que está bem em forma, está trabalhado, aí tem o pessoal que está um pouquinho acima, mas a maioria deles tem um lastro bom, tem um trabalho de base grande, então assim que a gente começar a realmente dar os estímulos corretos aqui, eles vão responder bem, vão recuperar e vão começar a produzir dentro do que a gente espera deles aí. Né, Giovanni, tem agora a parte que o atleta não gosta, né, geralmente, eu acho que é essa parte de preparação, essa parte física, realmente, às vezes eles não gostam muito, né? Exatamente, eles não gostam, mas eles até compreendem, né, uma das coisas que a gente fala bastante nesse começo de temporada, a gente explica pra eles realmente a importância de todo esse trabalho, né, da gente fazer uma boa base pra que possa-se ter uma temporada com poucas lesões, né, se Deus nos ajudar, sem lesões, e que possamos ter um trabalho com mais ênfase, mais dinâmica, com um volume maior de trabalho dentro de campo, né, de rendimento por parte deles, e o que, acima de tudo, é melhor pra eles, né, a gente faz eles entenderem, compreenderem que esse trabalho é pro ganho exclusivo deles, né, claro, o clube também ganha, né, com os atletas em boa forma, respondendo bem, a gente tende a fazer uma temporada melhor, mas, acima de tudo, os atletas, né, ganham aí, tendo um desempenho melhor aí, podendo visar aí o futuro, a carreira, né, mais vitoriosa, que é o objetivo deles, né, então é isso que a gente faz, tentar mostrar pra eles que essa parte é a parte mais importante pra que eles cheguem nisso e que eles possam ter um pouco de gosto, né, sei que é difícil, é chato, cansado, mas a gente acredita que eles estão entendendo o que a gente tá passando aí no nosso departamento de preparação física e que eles vão render dentro do que a gente espera aí nesses primeiros dias. Giovanni, também fica a desejar, né, esse pedido aí pro torcedor, né, abraça também esse time, tanto aí nos dias dos jogos e caso tiver aí o material do clube, também até nos treinamentos, pra que ver, o próprio atleta sinta, né, esse calor aí da torcida e visando, como a gente já iniciou no início da entrevista, né, visando, né, a primeira divisão. Sim, né, a gente pede aí que os torcedores nos apoiem esse ano aí, a gente teve um apoio razoável no final da temporada, mas, infelizmente, no começo da temporada passada, nosso apoio não foi tão bom e os atletas sentem isso, os atletas sentem quando a torcida tá do nosso lado e eu acredito que a torcida esse ano vai nos apoiar, a gente fez um final de temporada muito bom, a população veio junto com a gente, comprou a ideia, estavam aqui, lotaram o estádio na semifinal, né, nos apoiando e eu acredito que eles vão estar aí com a gente esse ano também, nos apoiando, nos ajudando aqui, torcendo, incentivando, tanto nos jogos, nos treinamentos, que estão sempre sendo abertos aqui no Newton Agibet e também, principalmente, adquirindo os materiais, né, é tão bonito você ver a torcida tá andando enfermizada aqui, desfilando pela cidade, fica bacana, fica legal pra cidade também divulgar o nome da cidade, né, o clube carrega o nome da cidade no seu nome também, em honra à cidade e acho que a torcida esse ano vai comprar essa ideia junto com a gente aí. Bem, esse é o Giovanni, hein, falando ao intervalo da notícia, repórter Hélio Corruti, no dia da apresentação do Prudantópolis, visando aí a primeira divisão, trabalho se iniciando aí na segunda divisão. Intervalo da notícia, aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade, anuncia aqui e seja nosso parceiro.